Negar a participação no crime é um discurso muito usado pelos traficantes quando ficam cara a cara com a polícia. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Será que o discurso de um jovem que foi abordado em uma boca de fumo vai livrá-lo da cadeia? Uma operação de risco está no ar. Aumenta o som da sua TV porque agora é hora de ação. Estou indo averiguar um disco de denúncia de tráfego entorpecente. Várias denúncias aí. Estou indo averiguar a veracidade. Está indo a veracidade? Está indo a caminho já. Qual a área de atuação aqui do Batalhão, pessoal? Aqui a gente está na terceira cia do 39, que é conhecido como o Ar Carvalho. As equipes cortam as ruas da extrema zona leste de São Paulo. As ruas da extrema zona leste de São Paulo. O indivíduo tenta se evadir, olha, certa quantidade de entorpecente. Ele estava com o celular, estava avisando outras pessoas aí. A gente vai fazer uma averiguação aí para ver se acha mais grave dentro da comunidade. A gente vai levar ele para a viatura, depois a gente ajuda o apoio para os policiais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto